Olá, sou o Lino Coneglian, estudante de Engenharia Mecânica na PUC Paraná. Estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso, que é um estudo de melhoria de eficiência em bombas de óleo automotivas. Devido à demanda de bombas cada vez mais eficientes e com melhor performance, nós realizamos um estudo com diferentes números de pás no rotor. Uma bomba de deslocamento positivo é uma máquina de fluxo que suciona o óleo, aprisiona este óleo dentro do seu rotor e manda este óleo com pressão e vazão para a saída da bomba. O artigo desenvolvido apresenta análise entre bombas com 9 e 11 pás. Nosso cliente já possui uma bomba com 9 pás, então ela foi em nosso controle. Nós fizemos esta análise devido a algumas análises já realizadas, e análises que apresentaram melhoria de eficiência quando você alterava o número de pás do rotor, aumentando este número de pás. Basicamente, uma bomba de óleo veicular vai ter a função de lubrificar o motor. Para fazer isso, ela suciona o óleo que está no cárter, pressuriza este óleo e manda com vazão para dentro do motor. Este óleo vai promover toda a lubrificação necessária para o motor ter seu perfeito funcionamento. Uma bomba de óleo de geometria variável se autorregula de acordo com a necessidade do motor. Ou seja, quando o motor precisa de maior lubrificação, maior vazão de óleo e maior pressão, essa bomba vai atuar com a excentricidade dos rotores na sua máxima excentricidade. Desta forma, mantendo o volume de óleo deslocado por rotação na condição máxima. Quando o motor se encontra já em condições ideais de trabalho, de pressão e vazão, este rotor passa a alterar a sua excentricidade, tornando o rotor mais concêntrico com o anel externo. Desta forma, o volume deslocado por rotação vai diminuir. E com isso, você tem menos óleo sendo bombeado, menos torque e menos consumo de potência. A consequência direta é a economia de combustível e de torque no motor. As bombas mais atuais, como a nossa em estudo, possuem uma eletroválvula. Essa eletroválvula tem a função de promover a seleção entre dois modos de pressão da bomba. Um modo de pressão de alta pressão, quando a bomba encontra-se em condições de uso normal do veículo, em acelerações, em carga alta no motor, em altas rotações. E uma opção de máxima eficiência e economia, que é quando você aciona a eletroválvula, ela vai abaixar a pressão da bomba, mantendo assim o menor consumo possível de torque no eixo da bomba. Essa opção é utilizada quando o motor se encontra em baixas cargas, ou então com o motor em estacionário. Essa eletroválvula é comandada pela central eletrônica do veículo. Quando o veículo observa que ele pode acionar essa eletroválvula, pois o motor não tem carga, assim ela vai fazer. Dessa forma, vai economizar o máximo de combustível possível. As bombas de óleo de geometria variável têm uma vantagem gigantesca sobre as bombas convencionais. Segundo o estudo da Bosch, uma bomba de geometria variável pode chegar à economia de 50% quando comparada com uma bomba convencional. Esse estudo foi realizado tendo em base o estudo de simulação de capacidade de preenchimento em bombas de palheta. Um estudo realizado por uma universidade com o intuito de justamente avaliar qual é o enchimento e a vantagem de você ter uma alteração no número de pás de um rotor. Um estudo deles avaliou que uma bomba de 11 pás, quando comparada com uma de 9, teve 11% a mais de eficiência volumétrica, devido ao maior tempo de enchimento das câmaras da bomba. O que é uma grande vantagem e isso justificou a nossa análise de 11 pás versus 9. Para o nosso estudo, nós utilizamos dois rotores. Esses rotores foram feitos através do corte a fio, eletro-egosão. Nós também desenvolvemos duas carcaças da bomba de óleo. Essas carcaças, convenientemente, também são à frente do motor. E a vantagem de você utilizar uma bomba de óleo que também é à frente do motor é a redução de custos e redução de peças na hora de montar o motor. Facilita bastante. Para a nossa bomba de óleo estudada, nós utilizamos dois rotores, um com 9 e um com 11 pás. Foi realizada a análise através de uma bancada de testes e, posteriormente, através de um dinamômetro, onde ambas as bombas foram testadas exatamente nas mesmas condições, com o intuito de avaliar somente qual a variação gerada pela alteração do número de pás. O quão melhor uma bomba de 11 pás é em comparação com a de 9 pás. O principal objetivo do nosso estudo foi desenvolver uma bomba com melhor performance e melhor eficiência do que a bomba já existente com o 9 pás. Adicionalmente, o objetivo final era, com essa bomba mais eficiente, o veículo vai ter uma maior economia de combustível e uma redução nas emissões de poluentes e um possível ganho de performance, ou seja, maior torque e maior potência no motor, devido à economia gerada pela bomba. Para o nosso procedimento experimental, foram desenvolvidas duas peças. Inicialmente, nós desenvolvemos apenas uma. Foi realizada a usinagem de um corpo de bomba de óleo, foi realizada a confecção dos rotores e dos componentes internos, e alguns outros componentes foram comprados, visto que já eram itens de prateleira. Utilizamos a bancada de testes para fazer as comparações. Uma bancada de testes possuía controles de pressão, vazão, temperatura e torque consumido pela bomba. Nessa bancada de testes, nós conseguimos avaliar a ganho de torque ou ganho de potência quando comparado uma bomba com a outra. E também conseguimos calibrar as duas bombas para que elas trabalhem exatamente na mesma configuração, ou seja, transformando essa análise o mais fidedigna possível. Posteriormente, nós utilizamos duas bombas de óleo, uma com 9 pás e uma com 11 pás. Essas bombas foram calibradas também na bancada para que os resultados fossem exatamente iguais aos já obtidos anteriormente. Nós enviamos essas duas bombas ao nosso cliente, o qual utilizou um banco de testes dinamômetro para realizar a análise. Esse dinamômetro possuía os mesmos controles que eu já comentei, com a adição de consumo de combustível, ele media a torque do motor, todo o conjunto de potência, media também a eficiência do motor e era um dinamômetro ativo, ou seja, o próprio dinamômetro poderia acionar o motor e avaliar a consequência gerada pela bomba através do arrasto do motor. Os resultados dos nossos testes em bancada foram que as duas bombas estavam adequadamente calibradas, ou seja, elas demonstraram curvas de pressão por rotação e vazão por rotação exatamente iguais. Porém, as curvas de torque por rotação e potência consumida por rotação demonstraram-se diferentes conforme o esperado. O torque economizado pela bomba de 11 pass foi bastante considerável. Das faixas de rotação de 1750 a 3500 RPM, essa economia foi, em média, 0,11 Nm. Já através de toda a faixa de rotação do motor, a economia foi de 0,093 Nm, em média. Parece pouco, mas ao longo de toda a faixa de rotação do motor é uma economia considerável. Em termos de potência, isso significa 33 watts de economia ao longo de toda a faixa de rotação do motor. E quando nós utilizamos a eletroválvula ligada entre 1000 e 3000 RPM, a economia é de 144 watts. É uma economia muito considerável. Ou seja, isso mostra que a eletroválvula é muito eficiente quando utilizada. É um ganho de potência consumida bastante alto. Posteriormente aos nossos testes, as bombas foram enviadas para o nosso cliente, o qual testou essas bombas no dinamômetro. As bombas no dinamômetro, no mesmo motor, apresentaram resultados muito semelhantes aos nossos obtidos em bancada. Em média, quando o motor é analisado entre 2000 e 3500 RPM, a economia foi de 1,762% no consumo de combustível, um consumo bastante considerável. O resultado obtido através dos testes converge com o resultado obtido pelo estudo de preenchimento da bomba de óleo. No estudo de preenchimento, foi determinado que seria aproximadamente 11% de melhoria de eficiência. No nosso estudo, foi encontrado 10,7% no melhor ponto e 7% ao longo de toda a faixa de rotação da bomba de óleo. O nosso cliente entendeu que essa melhoria foi suficiente e aprovou essa melhoria. Apesar de que, quando você adiciona duas pás no rotor, vai ter um gasto a mais na fabricação do produto. Pode parecer pouco, somente duas pás. Mas em uma produção de 300 mil bombas por ano, são 600 mil pás a mais. Então, é um gasto muito mais alto. Mas ainda assim, como o ganho de eficiência do motor foi bastante considerável, o nosso cliente aceitou e ficou bastante contente com a nossa solução. Os autores gostariam de agradecer a vetora Indústria e Comércio de Autopeças, o qual investiu no projeto, nos cedeu o local para análise, nos cedeu o maquinário e tornou tudo isso possível. Também gostaríamos de agradecer ao Fernando Pérez de Oliveira, o qual auxiliou durante todo o projeto do produto e também nos testes. Obrigado. Obrigado.